O amor pelos estates. Como funciona o visto H2B? Quanto tempo ele é válido? Fala, Cabelo. O H2B é um visto temporário, ele é um visto sazonal, que é feito por um empregador. O empregador faz uma petição, ele tem que fazer também o Labor Certification para aprovar o H2B, que ele tem que provar que a atividade dele é sazonal. Normalmente, a maior parte das indústrias vai no período do verão, vai começando em abril, maio e vai até outubro, novembro, nesse período. Então, a petição de H2B, feita pelo empregador, é que vai determinar qual é o período que ela está solicitando esses empregadores, tá? Esses empregados, perdão. E eles fazem as chamadas petições cobertor, Blanket Petition, onde você pede para 100 vagas, 50 vagas, 200 vagas, e depois você vai preenchendo nos países de origem, de onde você quer trazer as pessoas, para trabalhar nesse período aqui nos Estados Unidos. Então, a petição que vai determinar esse período.